As atividades relacionadas à Semana Nacional de Trânsito tiveram início nesta segunda-feira em Teoflotônia. Representantes da Polícia Militar Rodoviária, juntamente com o DR, e outras instituições participaram do evento. No primeiro dia de ações, um acidente foi registrado na região Nordeste Mineira. Isso é que é ruim, né? Aqui balança a reportagem. Na abertura da Semana Nacional de Trânsito, a Polícia Militar Rodoviária recebeu apoio de instituições como SAMU e DR. Nos próximos dias, as equipes dedicam especial atenção às ações educativas. Nós temos as nossas parcerias com outros órgãos que, inclusive, se fazem presentes aqui no lançamento e também com previsões de realização de operações com ações educativas em educandários, principalmente que margeiam as rodovias estaduais e federais delegadas. O comportamento dos condutores é essencial para evitar acidentes. Ultrapassagens em local proibidos são um risco iminente de tragédias. Segundo levantamentos da Polícia Militar Rodoviária, ano passado, cerca de mil pessoas perderam a vida em acidentes no Estado. Com o tema Paz no Trânsito começa por você, Nayane espera que os usuários melhorem a convivência nas rodovias da região Nordeste. O trânsito, né, são compostos tanto de condutores, passageiros e transeuntes. Nós focamos muito aqui, principalmente, nesse perímetro urbano da MGC 418, a importância de conscientizar também os pedestres, que eles têm um importante e fundamental papel na segurança e fluidez do trânsito. Apesar da Semana Educativa, o policial chama atenção que os abusos dos condutores podem ser punidos com base na legislação. Ao longo da semana nós estaremos com operações em diversos pontos, com focos educativos, preventivos. Contudo, havendo cometimento de infrações, ações repressivas também serão adotadas. O Nordeste Mineiro tem mais de 2 mil quilômetros de rodovias fiscalizados pela Polícia Militar Rodoviária. A manutenção é feita pelo Departamento Estadual de Edificações e Estradas de Rodagem, o DR. O diretor em Teoflotone diz que o Estado tem investido em melhorias nas estradas para garantir segurança aos usuários. Na nossa malha aqui de Teoflotone, que abrange a malha de conservação de 654 quilômetros, nós estamos hoje com quase 60% da malha recuperada. Como vocês podem ver aqui, a estrada do Boi passou por um processo de recuperação funcional do pavimento para garantir a trafegabilidade com segurança ao usuário, revitalizando a sinalização horizontal ou a sinalização vertical. Por conta das obras, Juliano pede mais cautela aos motoristas nos deslocamentos até o final do ano. O que a gente pede mais uma vez é que os usuários, como o pavimento está novo, os usuários respeitem a velocidade diretriz da via, não excedam, porque com o pavimento novo as pessoas tendem a desenvolver essa velocidade maior e cabe muitas vezes, nós temos alguns pontos das rodovias nossas sinuosos, então requer atenção para cada usuário. Minutos após a abertura da semana do trânsito, a Polícia Militar foi acionada para um acidente na MGC 418, no distrito de Pedro Versiani, a pouco mais de 30 quilômetros depois de Teófilo Antônio. Foi uma saída de pista seguida de tombamento de uma carreta. Segundo Rubinei, motorista da carreta carregada com fardos e algodão, perdeu o controle nesse trecho cheio de curvas da MGC 418, no distrito de Pedro Versiani. Perdi na curva, né? Aí perdeu na curva, a carga puxou. Equipes do DR e Polícia Militar Rodoviária avaliaram o local do acidente. O militar diz que o motorista pode ter perdido o controle da direção da carreta por vários fatores. Diminuiu a velocidade, uma vez que, como você pode observar aqui, é um local de curvas bastante acentuadas, né? E normalmente o veículo pesado puxa para o lado, ocasionando assim o acidente. Mas provavelmente seja também carga mal-condicionada. É pra quem acha que algodão não pesa, né? É, carga mal-condicionada. Carga de algodão, hein? É?